Calor ou frio? Qual é o melhor para o sedentário? Os dois, porque os dois são desculpa. Começa o ano. Tá fazendo atividade física? Ô, doutor, não tô, tá chovendo muito, né? Esperar passar a chuva. Passou a chuva. Tá fazendo atividade física? Não, doutor, agora deu uma esfriada. Três dias de frio. Tá muito frio, né, doutor? Acabou o frio, aí começa o calor intenso. Doutor, ah, não dá. Então, para o cara que não quer fazer, o clima é desculpa. Existem estudos que mostram que no frio você tem uma tendência de ter 30% a mais de infartos, por algumas alterações que acontecem. Porém, no calor extremo, e aí a gente vai falar da nossa região, a gente vai ter problemas relacionados à pressão. Não é que a pressão fica mais alta no frio, ela tende a ficar mais baixa no frio, você vai ter problemas naqueles pacientes que já tem problema no coração, não sabem e resolvem começar a atividade física nessa época. Aí o cara vai cair a pressão dele, ele já tem um problema de circulação que ele não sabia, não tinha sintoma, mas não é que cai a pressão, aquela plaquinha de gordura ali vai começar a incomodar o coração dele. Então, os extremos são ruins, mas no frio, estatisticamente, a gente tende a ter uma pressão um pouco mais alta e ter mais infartos.